Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? A aulinha de hoje vai ser um pouquinho diferente. Na prática, vai ser uma aplicação de toda teoria a um sistema real. Sem trabalhar com matemática, sem trabalhar com porra nenhuma, a gente vai ver de fato aonde que controle entra nas nossas vidas e como normalmente eu faço para controlar qualquer sistema, tá bom? Então, vou mostrar para vocês o nosso sisteminha aqui e depois a gente volta para essa janelinha aqui que é como se fosse o meu supervisório de controle. Olha só que ele é, é muito chique. Esse sisteminha que está aí é um sisteminha óbvio, não é de fato uma coisa, um sistema industrial. Ele só foi feito para explicar para vocês como é que eu faço um sisteminha de controle, né? Então, esse negócio aqui parece um secador, na verdade é um secador de cabelo, meio que modificado. Eu tenho aqui embaixo, não dá para ver, eu tenho aqui embaixo um, opa, um coolerzinho, tá? Ele está ligado no talo. Ó, uou! Tá? Ele está ligado já no talo. Esse cooler aqui, ele está ligado a um sisteminha, um cone, e dentro do cone, uou! Eu tenho uma resistência, né? Esse elemento aqui que está entrando pela lateral totalmente trash, né? É o nosso super sensor, super preciso LM35. Que alegria! E o LM35 está ligado, opa! na outra coisa assim, ó, espetacular, que é o meu Arduino, viu? Então, o Arduino aqui, ele está também ligado via os fiozinhos aqui a esse outro dispositivo, que é um relé de estado sólido, né? Que é um TRIAC. E o TRIAC está ligado, opa, na resistência. Tá? Então, o que que acontece? Esse é um sisteminha de controle bem básico, né? Que o meu objetivo é controlar a temperatura de saída aqui. Uou, uou! A temperatura dessa chaminé aqui, né? É muito comum ter esse tipo de controle na indústria, né? Um controle clássico de temperatura. Então, o que que acontece? Existem várias técnicas para fazer esse controle. Por exemplo, eu posso aumentar ou diminuir a velocidade do fã aqui embaixo, né? Da ventoinha. Ou eu posso aumentar ou diminuir a potência que eu libero para resistência. Nesse caso, eu estou acionando... Opa, desculpa. Nesse caso, eu estou acionando a resistência. Tá? E como é que eu faço esse acionamento? Da maneira mais simples possível, né? Eu abri em um segundo, né? Em meio segundo, na real. E fiz tipo um PWM no intervalo de meio segundo. Eu não apliquei nem ângulo de disparo e nem ciclos inteiros. Eu não faço verificação de cruzamento por zero. Tá? Então, basicamente, eu fico ligando e desligando. Ligando e desligando. Ligando e desligando. A resistência. Vocês vão ver no ensaio de malha aberta como é que eu faço o acionamento. E vocês vão entender facilmente isso. Então, o Arduino aqui, dentro do Arduino, na verdade não é dentro do Arduino. O Arduino vai ler a temperatura e acionar. E ele envia a temperatura via porta serial até o meu computador. Então, no computador, o MATLAB lê essas informações. Calcula o erro, porque o erro é gerado dentro do MATLAB. E calcula também o meu sinal de controle. O que é o sinal de controle? É a porcentagem do tempo que essa chave vai ficar ligada. Então, de fato, esse é um sistema de controle dos mais básicos que eu posso pensar. Então, o que eu vou pensar? Como é que eu vou começar a entender e imaginar qual que é o tipo de controlador que eu vou utilizar? A primeira coisa que eu normalmente faço em qualquer sistema é ensaiar ele em malha aberta. Então, aqui eu vou fazer um ensaio bem simples dessa planta que eu quero controlar. Que é o conjunto driver e resistência. E eu pego também, na verdade, a própria dinâmica do sensor que está envolta nessa abordagem. E eu quero ver como que esse sistema responde. Por quê? Porque ensaiando o sistema em malha aberta, eu posso imaginar e começar a projetar o meu controle. Porque o que acontece? Olha, pessoal, vou usar o quadro aqui bem rápido. O que acontece? Eu tenho a planta. Que eu vou ensaiar em malha aberta. Perfeito? Com base na equação da planta, eu posso realimentar e projetar o controlador. Porque, por exemplo, nesse caso, vocês vão ver que a planta é super simples. Mas pode ser que não seja o caso. Então, é muito importante eu ensaiar e conhecer a dinâmica da planta. Antes de fechar a malha. Por exemplo, se a planta tiver um integrador, eu não preciso colocar um integrador no controle. Muitas vezes eu nem devo colocar. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse sistema se eu colocar só o integrador. Eu não vou ter uma resposta muito boa. Mas tudo isso a gente vai chegar na conclusão no final dessa aula. Não se preocupe. Então, o primeiro ensaio que eu vou fazer é ensaiar a planta. Para tentar encontrar qual seria uma equação que modele esse sistema de controle. Vamos lá, então? Esse programinha aqui que eu fiz, eu vou iniciar ele aqui. Bom, o que acontece? A temperatura, se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, né? Sim. A temperatura aqui da minha sala, por enquanto, ela está aí pelos 22, né? Eu acho. É muito interessante. Muitas vezes eu tenho que fazer essa abordagem. O 22 graus agora vai ser o nosso novo zero na hora de identificar o meu sistema. Por quê? Porque não tem como esse sistema ter um equilíbrio zero. É ilógico. Porque eu teria que ter uma temperatura ambiente zero. Então, eu vou assumir que essa reta aqui, que na verdade é 22, seja o meu novo zero. Isso é bem fácil. Eu poderia deslocar esse gráfico até a origem, até zero. Só para ilustrar para vocês. O que eu vou fazer? Tem aqui a malha aberta. Eu vou colocar um degrau de 50%. Tá? Aonde que eu estou colocando esse degrau? Eu estou colocando no comando do driver aqui, ó. Tá? Então, um sinal de 50% significa que esse driver vai ficar acionado 50% do tempo e 50% do tempo ele vai ficar desligado. Vocês vão entender porque tem um ledzinho ali. Tá? Então, agora eu vou fazer um ensaio em malha aberta. Se liga na parada. Tá vendo o led lá, piscando? Não está subindo a temperatura, né? Por quê? Porque ele está desligado. Agora eu liguei. Aqui tem as chaves aqui, pessoal. Então, o que está acontecendo com a temperatura? Ela está subindo. O sistema está respondendo. Por quê? Não sei se vai dar para ver, mas às vezes até dá para ver a resistência começar a ficar incandescente lá dentro. É porque eu estou ligando a resistência, liberando 50%, digamos assim, da potência. E estou só fazendo isso. Não tem controle nenhum. Na verdade, é o controle em malha aberta aqui, né? Na real. Eu só estou acionando o driver. E o sistema, ele vai estabilizar num certo valor. Já está claro para vocês, mais ou menos, como vai ser essa resposta, né? Vocês já estão vendo acontecer, né? Então, o sistema está indo, está indo, está indo. Eu vou esperar ele ir mais um pouquinho, salva. Porque o que acontece? Eu posso, literalmente, identificar o meu sistema olhando essa curva. Esse sistema, ele responde como um sinal de primeira ordem. Claramente, é uma exponencial monotônica, né? É uma exponencial. Ela vai, vai, vai. Ela já está chegando no limite, ó. Ela já está estabilizando, né? E basicamente, o meu sistema vai ficar aí. Né? Se eu desligo a ventoinha, o sistema vai apresentar uma dinâmica sensivelmente diferente. Tá? Mas eu acho que até aí já está bom, ó. Porque o sistema, basicamente, já estabilizou. Vocês vão ver que esse platô aqui vai ficar cada vez maior. Vai subir daqui a pouco mais um pouquinho, ó. E ele vai ficar por aí. Então, o que que acontece? Eu vou esperar ele chegar nos 200 aqui. Só um minutinho. Pra eu poder verificar. Então, o que que acontece agora, pessoal? Eu posso aproximar o meu sistema, tá? Dado a resposta que ele teve. Se eu for olhar ali, o sistema demorou quanto tempo, mais ou menos, pra estabilizar? Ou pra chegar muito perto da estabilização? Demorou uns 100 segundos, né? Talvez um pouco menos, se eu for avaliar. Então, esse sistema aqui, a gente ensaiou que ele tem um tempo de estabilização de grosseiramente 100 segundos. Pode ver, ó. Eu alinhei com 200 o gráfico ali e ele foi estabilizar só lá em 300 segundos, né? E mais. Desse gráfico, eu consigo descobrir qual é o ganho DC. Por quê? Porque eu sei que o degrau foi 0,5, 50%. Perfeito? Todo mundo, a entrada aqui da malha aberta, esse sinal aqui, ó, foi 0,5. E o sistema respondeu de 22 graus, mais ou menos, ó, daqui até mais ou menos aqui, ó. Tá, então, qual que é o meu delta da saída? O delta Y, tá? Isso que eu vou ter que ver. O delta Y, aqui é quanto? 40 e... Me ajudem aí, pessoal. Vamos meter 46 ou 47? Eu ia dizer 45. 45? É, 45 parece. É, pode ser. Mas eu vou dizer que é 47. Por que eu vou dizer que é 47? Porque eu vou chamar isso aqui de 22. Então, o delta Y que eu consegui foi 47 menos 42. Isso aqui deu 25, né? Não seria menos 22? Menos 22, exatamente. Ó, pessoal. 47 menos 22 igual a 25. E qual que é o meu delta X? O delta da entrada. A entrada foi de 0 a 0,5%, né? Então, foi de 0,5 menos 0, que é 0,5, que é 50%. Qual que é o ganho DC do meu sistema? O ganho DC, que é delta Y sobre delta X. Na prática, é assim que eu faço, tá, pessoal? Por que que eu coloquei em delta? Porque, na verdade, o meu 0 grau não existe aqui. A minha referência de temperatura é a temperatura da sala. Então, eu vou ter 25 dividido por 0,5. Olha que milagre. O ganho DC do sistema é 50. Todo mundo entendeu esse raciocínio que eu fiz? Sim. Fácil, né? Barbada. Então, esse sistema aqui tem ganho DC 50 e ele tem um tempo de estabilização de 100 segundos. Se ele tem um tempo de estabilização de 100 segundos, e a gente sabe que o tempo de estabilização é 4 sobre a parte real do polo, claramente ele tem resposta de primeira ordem, eu posso chegar numa equação G de S que se comporta muito parecido com esse sistema. De fato, posso, e é bem fácil, né? Eu vou ter 100 é igual a 4 sobre a parte real, o polo vai estar menos 4 centésimos, que é igual a 1,25 avos. 1,25 avos, o inverso é 25 segundos da constante de tempo, de fato, tá certo. O que que acontece? Olha só que rascunho maravilhoso esse negócio aqui. G de S eu posso escrever como S mais 1 sobre 25, né? E eu posso escrever isso de outra maneira, se eu quiser também, multiplicando em cima e embaixo por 25. Eu posso escrever G de S como 25 sobre 25 S mais 1. Como o ganho DC é 50, na verdade isso é 2 vezes 25, pode ver que isso aqui tem ganho DC 50. Por que que eu tô fazendo isso, pessoal? Não que eu queira que vocês façam isso ou entendam isso agora. Eu tô fazendo isso pra provar que a planta, normalmente, eu posso entender muito bem a resposta dela e modelar ela aproximadamente. No caso, pra esse sistema, eu tenho uma função de primeiro grau, muito próxima de primeiro grau, tem ganho DC 50, isso vai ser bem importante pro erro, tá? E tem uma dinâmica lenta, né? Eu tenho tempo de estabilização aí de 100 segundos. O que que eu vou fazer agora? E daí vocês vão ficar boquiabertos, vão ficar boquiabertos, pessoal. Deixa eu apagar essa porcaria aqui. Então, meu sistema tá aqui, ó, em repouso, ele não tá plugado ainda, mas pode ver que ele tá numa indecisão entre qual estado ele vai ficar. Isso aí é chamado de erro de quantização, tá, pessoal? É bem interessante. Ele tá oscilando entre as duas conversões mais próximas umas às outras. O professor Júlio deve falar isso pra vocês, o professor Denis deve explicar isso melhor. O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou literalmente fechar o meu sistema com um controlador unitário. Um. Um. Eu simplesmente fechei a malha. Eu vou zerar o ganho integral e eu vou deixar só o ganho proporcional valendo um. E eu quero que vocês compreendam a dinâmica. Então, é muito importante vocês prestarem bastante atenção agora, tá? Quando eu ligar o controlador, o controlador vai começar a atuar. A minha referência, que eu tô colocando aqui, eu vou colocar lá em 50 graus. Tá? Lá em 50 graus. Vou dar um step. Step. O que vocês estão vendo em laranja aqui, ó, é a referência do sistema de controle, que não tá ligado ainda. Ele tá de boa. Ele tá descansando. Né? Então, a referência tá em 50. A saída tá em... Quanto que é aqui, né? É... 22, por aí. Eu vou mudar a câmera pra vocês verem a coisa aqui. E eu vou ligar agora o sistema de controle, tá? E esse sistema de controle, ele é simplesmente a planta realimentada e o controlador é unitário. C igual a 1. Tá? O que que isso significa? Significa que o erro... Eu até acabei esquecendo, né? Né? De explicar pra vocês, né? O erro... Ele vai ser multiplicado por 1 antes de ser enviado pro driver. Então, na prática, se o erro, por exemplo, for 50, né? Se o erro, desculpa, for 2, o sinal de controle vai ser 2%. O erro vai ser, literalmente, o sinal de controle. Vocês vão ver quando eu estiver executando isso aqui, né? Então, pra gente entender, eu vou colocar o sinal de erro, que é esse sinal lá, amarelo. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, o sinal amarelo. Isso. E vocês podem ver que o sinal amarelo aqui tá em mais ou menos 28, né? Porque é 50 menos 22, né? Beleza. E o meu controle, o sinal roxo, aqui embaixo, ele tá zerado porque o controle tá desligado. Então, na verdade, eu não tô acionando o driver. Só que agora eu vou ligar o controlador, olha só. Controlador on. O controle é exatamente o sinal de erro. Pode ver que o controle foi lá e ficou igual ao sinal de erro, né? Então, na verdade, o que eu tô aplicando no meu sistema é, literalmente, o meu erro. Se o erro for 20 graus, eu vou acionar 20% o meu driver. Tá? Então, o que vai acontecer, ó? O sistema, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, ó. E ele vai estabilizar em algum valor. Tá? E vocês vão ver que nesse sistema eu vou ficar relativamente longe do meu, da minha referência. Relativamente, não. Ele já tá estabilizando. Vocês estão notando? Por que que ele estabilizou com tanto erro? Na verdade, por que que ele apresenta erro, pessoal? Ninguém se lembra? Ele não tem um integrador, ok? Então, na real, pensem comigo. Se esse sistema tivesse erro zero, né? O sinal de controle teria que zerar. Só que se o sinal de controle zera, a saída não vai ter um valor fixo lá, uma temperatura na saída. A temperatura vai ser zero. Então, pra esse sistema é impossível de trabalhar. Ele precisa ter um erro, pra que o erro vezes o ganho do controlador gere um sinal de controle. Tá? E nesse caso, o sistema estabilizou mais ou menos, em quantos graus? Trinta e pouquinhos, né? Agora, se eu aumento o ganho proporcional, ou seja, eu aumentei o... Ah, e uma coisa. Eu posso calcular esse erro. Porque eu tenho quem? Eu tenho o ganho DC da planta. Tá? E, na verdade, esses gráficos, eles já estão em porcentagem, né? Pode ver que o meu sinal de controle tá em porcentagem. Então, pra não incorrer num erro meio grotesco, eu tenho que pensar no ganho DC em porcentagem também. Tá? Foi um erro meu isso, hein? Eu calculei esse ganho DC com base numa referência 0,5. Se eu calcular o ganho DC com base numa referência de 50, 100 vezes maior, né? Porque é de fato o que eu tô fazendo, né? Eu vou ter que o novo ganho DC, ao invés de ser 50, ele vai ser de 0,5. Tá? Então, o ganho DC diminui se eu penso no sinal de controle em porcentagem também, né? Se eu pensar no sinal de controle em termos de valor absoluto, né? 0,5, 0,1, eu também vou ter... Daí eu vou ter que remodelar o meu sistema, ok? Mas o que eu quero que vocês notem é o seguinte. Se eu aumentar o ganho proporcional pra 2, e eu quero que vocês vejam o que vai acontecer. Observem o sinal de controle, ó. O sinal de controle foi pro dobro do valor do erro, porque o sinal de controle é duas vezes o erro. Então, se o erro aí for de 20%, né? Perdão, se o erro for de 20 graus, o controle vai ser 20%. 40%, desculpa. Não é infalha a mim. Então, percebam que o sinal de controle, que é o roxo, que é o tempo que eu aciono a chave, é literalmente uma cópia do sinal de erro, só que escalonada, né? Como eu aumentei o meu ganho do sistema, o que que aconteceu? Ele tá atuando mais fortemente no meu sistema térmico, né? Isso vai fazer com que o sistema estabilize com um valor maior. Por quê? Porque ele consegue operar com menos erro. Porque um erro menor vezes um ganho maior, né? Isso vai levar um valor um pouco maior na saída. E tem outra coisa. Vocês podem ver que ele estabilizou mais rápido. Por que isso, pessoal? Deixa eu voltar pro quadro aqui rapidamente. Deixa eu parar aqui. Esse sisteminha aqui, ó. Esse sisteminha aqui, a gente viu que ele tinha um polo lento, né? Ele tem um polo perto da origem. Se eu uso um controlador proporcional, o meu LDS, se eu uso K aqui, o meu LDS vai ser a planta, GDS. Isso na teoria de LGR, né? Se eu desenhar o LGR desse sistema, eu vou verificar que ele é assim. Ou seja, se eu aumento o ganho, eu tenho duas coisas. Pro controlador K aqui, né? Se eu aumento o ganho, eu diminuo o erro. Isso a teoria de erro me provou, né? E além disso, esse polo, ele vai sendo deslocado cada vez mais pra esquerda. O polo da malha fechada. Isso significa que a dinâmica da malha fechada é também mais rápida. Tá? Então eu vou provar pra vocês aqui. Deixa eu voltar pro meu MATLAB, né? E foi super bom, porque daí o que aconteceu? O sistema já desceu. Pra eu mostrar pra vocês como o sistema fica mais rápido. Na verdade, com off. E eu vou aumentar esse ganho pra exagerar, né? Eu vou colocar 5. Isso significa que o meu sistema processa o erro. Se o erro for 10 graus, o controle vai ser 50%. Se o erro for 20 graus, o controle vai pra 100%. E o que que acontece se o erro for 30, pessoal? Alguém me diz aí. O que que vai acontecer com esse sistema se o erro for de 30 graus e o meu ganho proporcional for 5? O meu sinal de controle... Hã? Hã? Vai saturar a saída. Exatamente, né? Esse sistema é o sistema que vai saturar. Esses são os problemas práticos que eu tenho no controle. Se o controle tá saturado, o controle deixa de ser linear. Tá? Ele vai atuar muito como um controle on-off, que a gente chama. Porque ele vai estar 100% ligado. Então, se eu mostrar... Eu iria mostrar pra vocês a luzinha. A luzinha tá no talo. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu tô deixando o erro ficar maior aqui do que 25. E já ficou maior que 25. Então agora, quando eu ligar esse controlador, vocês vão ver que o controle vai saturar. Mas quando ele entrar na região em que o controle vai ser linear, vocês vão ver. Que ele vai... Com certeza ele vai resultar em uma resposta bem mais rápida. E o sinal de controle vai ser muito maior do que o erro. Olha só. Tá ligado. Já saturou. Tá vendo? 100%. E tá subindo. Tá subindo. Quando o erro diminui de 20, e já aconteceu, o sinal de controle começou a diminuir acompanhando o erro. Olha a velocidade desse sistema comparado com o outro. Essa dinâmica aí, ela tá aparecendo bastante com a dinâmica... Até não muito, né? Porque eu não ensaiei o sistema a 100%. Então, na verdade, ele respondeu até mais rápido do que o ensaio da malha aberta. Porque da malha aberta eu ensaiei pra 50%. Então deu. Já estabilizou. Só que, de novo, ele estabilizou com o erro. Esse é um sistema, pessoal, como ele não tem um integrador, ele sempre vai apresentar erro. Se eu usar um ganho proporcional de 10 aqui, ele vai diminuir o erro de novo. Esse ruído no controle, pessoal, é porque, pensem, né? Eu tô multiplicando o meu erro por 10. Então, se eu tenho um ruidinho no erro, esse ruído é amplificado no controlador também, tá? Então tem que tomar cuidado. Ficou até ruim de ver. Vocês estão vendo? Então, perceberam que toda a teoria que a gente estudou, a gente tá vendo aqui na prática. É igual, é a mesma coisa. Um sistema de primeira ordem, quando eu fecho a malha, ele não vai ter integrador nesse caso, então ele vai ter erro. Eu posso calcular o erro com base no modelo, coisa que eu não vou fazer aqui, né? Mas daria pra se fazer, relativamente fácil. Se eu aumento o ganho, o sistema é mais rápido. Ele vai operar com menos erro, e assim por diante. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou desligar o controlador. Vou esperar o meu sistema acomodar. E eu vou mudar o controle. O controle não vai ser mais um ganho. O controle vai ser K sobre S. Ou seja, vai ser um integrador puro. Pessoal, não se faz isso. Vocês vão entender por quê. Nessa simulação. Simulação não, né? Não é nenhuma simulação isso aqui. O que que acontece? Nesse exemplo que eu vou mostrar pra vocês agora, ganho proporcional é zero, e eu vou colocar o ganho integral 1. O que que significa? Significa que a saída do controlador, ou seja, o meu sinal de controle que eu tô aplicando no driverzinho, vai ser a integral do erro. Tá bom? Todo mundo entendeu? Eu vou zerar isso aqui porque tá meio sujo. Então tá. Vou esperar estabilizar um pouquinho mais, tá? Pra ficar mais legais os sinais. Vamos lá pro controle mais, não digo mais complicado que tem, mas vocês vão ver o que vai acontecer com esse controlador, que é o controlador integral. Não é nem o proporcional integral, é o controlador integral. Vamos ligar ele então. Com ON. Olhem só o sinal de controle. O que que aconteceu já rapidão com o sinal de controle? Saturou, né? Porque o que que aconteceu com o integrador? Ele foi integrando, 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 integrando e saturou. Tá? Então o que que tá acontecendo? Muito importante isso. Eu queria, eu gostaria até de pausar isso pra vocês verem. Pra explicar pra vocês. Mas o controlador tá no talo. E o sistema continuou respondendo, continuou respondendo, continuou respondendo. Por quê? Porque o controlador calculou a área desse erro. Quando ele chegou no negativo, quando o erro ficou negativo, ele começou a diminuir a área. Então percebam como a resposta do controlador, ela tá sempre bem atrasada em relação ao erro. Porque na verdade eu tenho que calcular toda a área do erro, pra eu ter, eu tenho que calcular a área do erro pra ter o meu controle, entende? Então percebam como a ação do controlador, ela tá sempre atrasada em relação a minha variável do erro. O erro era positivo, ele foi diminuindo, mas como eu calculo a área, o meu controlador continuou no talo. Porque o erro, a área continuava a crescer. E na verdade, esse controlador aqui, ele nem é um integral puro. Vocês vão aprender na próxima cadeira, que esse controlador aqui, ele já tem o anti-wind-up, que a gente chama. Que é quando o controle tá saturado, eu não vou integrar mais. Se fosse um integrador puro, esse sistema aqui, ele estaria fadado aí a ficar oscilando pra sempre. E nesse caso, ele vai ficar oscilando pra sempre, pessoal. Pode ver. Ele vai saturar pra baixo, saturar pra cima. Saturar pra baixo, saturar pra cima. Saturar pra baixo, saturar pra cima. Isso acontece porque o polo tá no eixo imaginário? Não, aí que tá. Essa é uma boa pergunta. Na real, não, pessoal. Esse controle aqui, o que que acontece? Existe uma coisa que é conhecida como atraso de transporte na prática. Os sinais não são instantâneos, né? Inclusive, a dinâmica dessa planta não necessariamente é uma dinâmica de primeira ordem. Ela pode ter outras raízes. Então, quando eu trabalho com um sistema que satura também, ele pode entrar no que a gente chama de ciclo limite. Na verdade, esse sistema aqui não é um sistema linear mais, né? Ele deixa de ser. Porque ele tem saturação. Então, na prática, esse sistema aqui não é que ele tem apólos no eixo imaginário. Como ele é um sistema não linear, ele acabou entrando no que a gente chama de ciclo limite, tá, pessoal? É uma coisa completamente diferente e mais difícil de entender. Porque a ação do controle, pela saturação, ela vai ficar sempre oscilando entre 100% e 0%, 100% e 0% e ele vai acabar oscilando para sempre. Ele não estabiliza. E nem instabiliza totalmente. Mas é um pouco mais complicado de explicar isso, porque não é um sistema linear totalmente, tá, pessoal? Ainda mais com saturação, com certeza não é, tá? Mas o próprio sistema não é propriamente um sistema linear, né? Se eu colocar todas as dinâmicas aqui, existem atrasos que acabam comprometendo e dificultando ainda mais o controle. Mas por isso que eu falei, vocês jamais na indústria vão usar um controlador integral puro. Não se faz isso. Por quê? Porque como eu fico integrando o tempo inteiro, né, o meu sistema, primeiro, ele vai demorar muito para estabilizar, mesmo se for estável, e pode acontecer saturação do controle, que é o que está acontecendo, e ele entrar num estado que é exatamente o que acontece com o controle on-off, pessoal. Ele fica oscilando em torno de um valor. Se eu usar o controle por esterese, na real é melhor do que usar isso aí. Porque o controle por esterese, ele vai impor limites, né? Então, na verdade, ele vai desligar antes e ligar mais cedo do que o necessário, então eu acabo tendo uma oscilação um pouquinho mais controlada do que essa que eu estou tendo aqui. Então, não é propriamente um sistema instável, mas ele não está bom, entende? Eu posso até aproximar e dizer que ele tem polo sobre o eixo imaginário, mas não é exatamente isso que está acontecendo. Eu queria só dizer, deixar isso claro. O que acontece? Uma estratégia para que esse carinha se comporte um pouquinho melhor, eu vou desligar o controle, é diminuir o meu erro, o meu ganho integral. Por quê? Diminuindo o meu ganho integral, eu vou integrar mais lentamente. Mas mesmo assim, eu vou verificar um comportamento bem oscilatório na saída, mesmo se ele estabilizar num valor. É por isso que o controlador integral nunca é aconselhado a usar sem a parcela proporcional, que é o que a gente vai ver nas próximas simulações. Mas eu até posso pôr aqui para vocês. Deixa eu zerar aqui, para ficar tudo zerado. E vou ligar com um ganho menor no integrador. Até vou diminuir mais o ganho de propósito. Liguei. Olha como o controle está agindo bem mais lento. Por quê? Porque eu diminui o ganho do sistema. Então, na verdade, ele está sendo bem mais ponderado nos passos que ele está integrando. Ele está diminuindo, está acionando. A resposta vai começar a aumentar agora. Então, esse é um sistema que ele vai... Espero que ele não sature. Olhando, dificilmente ele vai saturar aqui. Eu acho, eu espero. E dá para ver, claro, para vocês aí. Quando eu liguei o controle, essa curva roxa é a integral da curva amarela. E vocês vão ver que essa resposta vai se assemelhar muito à resposta de um sistema com raiz complexa. E nesse caso, como o meu controle continua operando na região linear e sem saturação, esse é um sistema que ele vai estabilizar. Só que ele vai estabilizar com muito... com TS muito grande. Por quê? Eu posso usar o LGR nesse exemplo. Porque o sistema é linear. Então, vocês vão ver que o LGR vai fazer sentido. Nesse sistema, eu vou ter um polo na origem do integrador e eu vou ter o polo lento do planta. A gente já traçou esse tipo de LGR, né? Ele vai ter esse comportamento. que a gente estudou nas últimas aulas. O que que acontece, pessoal? Com esse ganho, eu tenho raízes aqui, ó. Mais ou menos, pode ver, ó. Ele vai estabilizar. Mas pode ver que ele operou com bastante sobre sinal, ele está voltando agora. Vocês vão ver que ele vai oscilar um pouquinho para baixo e ele vai estabilizar. Se eu aumento mais o ganho, eu, teoricamente, teria raízes mais complexas. O sistema teria o mesmo tempo de estabilização, em teoria, porém, ele iria ter mais sobre sinal. Mas nesse exemplo, se eu aumento, vai acontecer a saturação e ele provavelmente vai entrar em ciclo limite. Que foi o que aconteceu no exemplo de antes. Então, pode ver, ó. Na verdade, eu tive pouco sobre sinal até, ó. Para esse ganho. Se eu diminuo o meu ganho, ou se eu aumento um pouquinho ele, vocês vão ver que o sistema vai ter mais sobre sinal ou menos sobre sinal. Por quê? Porque eu vou ter raízes ou reais, ou complexas com baixo fator de amortecimento. Se eu aumento o ganho, o fator de amortecimento diminui. Então, tudo que eu estudei, eu estou verificando aqui, de fato, na prática. Com exceção ali da saturação, né? Que é problema de outras cadeiras de vocês. Só que o mais interessante, ó. Esse sistema que ele apresentou bem pouco sobre sinal. Percebam? Perceberam? Mal é mal aqui. Uns 10, 20% de sobre sinal. E ele cravou na resposta. Por que ele cravou na resposta? E isso é a beleza do controle. Olha só. O integrador, ele foi integrando, foi integrando, foi integrando, foi integrando, foi integrando. E ele naturalmente chegou, se ele é linear, se ele opera na região linear, ele naturalmente zerou o erro. Por quê? Porque ele, para parar de integrar, o erro tem que ser zero. Senão ele não para de integrar, entendeu? Então, o integrador tem essa característica. Ele consegue buscar naturalmente o ponto ideal para tu conseguir zerar esse erro. Isso é uma característica do integrador. E o mais interessante, pessoal, se eu mudo o sistema, por exemplo, eu desligo ou diminuo a ventoinha. Eu vou diminuir a corrente aqui, tá, pessoal? Eu diminuí a corrente da ventoinha. Então, o que vai acontecer? Em teoria, eu mudei a planta, né? Vocês vão ver, vocês viram que o controle, ele ainda está atuando, né? Eu quero ver. Vou desligar total. Azar. Se der merda, deu merda. Desliguei a ventoinha. Não sei se vocês ouviram bater os relés aí. Da fonte. Então, o sistema, eu mudei completamente a dinâmica do sistema. E mesmo assim, o controlador continua tentando buscar. Então, essa é uma coisa boa da malha fechada, pessoal. Que mesmo que eu mudo, começou a subir a temperatura. Coisa que antes não estava fazendo muito. Viram? Só que o que o controle vai fazer? O controle já começou a reduzir. A ação de controle. Por quê? Porque o erro está negativo, né? Então, ele começou a integrar negativamente. E como ele tinha um valor na saída constante, esse valor começou a diminuir. E vamos ver. Espero que ele consiga encontrar de novo a estabilidade. Eu não mudei a referência. A única coisa que eu fiz foi o quê? Eu coloquei um distúrbio no sistema que a gente vinha falando, né? Espera aí que está... Estou achando que está muito quente. Vou ligar porque eu tenho medo que queime aqui as coisas. E eu acho que queimou. Espero que não. Não, não porque ela está fazendo barulho. Não sei se ele ia conseguir alcançar. Ele estava subindo. É, eu acho que deu problema. Vamos ver. Ele estava fazendo uns barulhos estranhos. Deve ter só dado uma dilatada. Espero eu. Não, não porque está subindo já. A temperatura já está diminuindo mais devagarinho. Então, pessoal, mesmo que eu mude a planta, e nesse caso eu mudei absurdamente. Vocês viram que como o sinal subiu de temperatura, o controle naturalmente diminuiu. Mas como o meu controle é integral, esse controle é muito lento. Ele demora muito, porque ele tem que computar toda a área. Então, o que a gente faz normalmente? E isso é o controlador PI. Eu somo a um efeito integral, um efeito proporcional. Então, na verdade, agora, o sinal de controle, deixa eu afeder aqui. Agora, o sinal de controle vai ser uma composição. E o mais engraçado, mais engraçado não, que esse carinha, ele vai gerar uma função, que é s mais um zero sobre s vezes um k aqui, genericamente, que é o controlador PI. No LGR, eu tenho a presença de um zero. E dependendo da localização do zero, eu vou ter uma dinâmica melhor, vocês vão ver. Eu consigo jogar com os ganhos para eu ter o melhor dos dois mundos. O que é o melhor dos dois mundos? O integrador tem uma coisa boa, que ele zera o erro. A gente já viu. Só que o integrador, o que ele vai fazer? Ele vai ocasionar um problema no transitório. Vocês viram. É lento. O sistema ou é muito lento, ou o que acontece? Ele é muito oscilatório devido a um efeito muito grande do erro. Espero que... Só quero ver se não pegou fogo. Está fedendo só. Só está fedendo. Então, está. O que eu vou fazer agora? Vou misturar as duas coisas. Eu vou primeiro zerar isso aqui. Control e off. Vou zerar. Esperar um pouquinho para estabilizar. o que acontece? Eu vou mostrar para vocês enquanto o sistema volta aqui. O MATLAB tem uma ferramenta que é o... Opa! Guida não, né? Que é o guide. Mas, enfim. Deixa eu mostrar para vocês. Que daí tu coloca botões. Ah, eu quero botar um gráfico. Eu boto um gráfico. Eu quero botar botões. Boto botões. E assim por diante. Tá? Então, o que eu fiz, pessoal? Para vocês entenderem, né? Eu fiz a interface e implementei, programei essa interface para se comunicar com o Arduino via porta serial. Então, todos os dados que vocês estão vendo, de fato, são o controle em tempo real desse sistema. Não é nem simulação. É tempo real mesmo. Quase queimou aqui o bagulho porque foi a 70 graus, não é? E 70 graus no sensor. Aqui embaixo devia estar bem mais quente. Entenderam? Se tu salva isso aqui, daí ele gera todo o código, né? Na verdade, tu pode fazer essa interface na linha de comando, que é bem difícil, né? Porque existe criar um monte de objetos, posicionar eles, né? Dar trabalho. E o guide faz isso para nós, né? E daí o guide, ele automaticamente gera um arquivo aqui que daí é só eu programar, né? Então, por exemplo, aqui está o controle, para vocês entenderem um pouquinho. Literalmente, ó. Ganho proporcional, ganho integral. E na verdade, essa variável integ vai ser um acumulador, que é integ mais o ganho integral, que é o ganho que eu coloco lá no software, vezes a última amostra do erro. Então, na verdade, eu vou integrando o erro, né? Integrando o erro, integrando o erro, integrando o erro. E está aqui o anti-windup, ó. Se o meu... Se o meu integrador for maior do que 254, tu para de integrar. Eu não continuo integrando, né? Enfim. E na verdade, tem algumas... Tem algumas abordagens que eles acabam diminuindo esse ganho. Esse... Esse acumulador, né? Daí aqui está o ganho proporcional. Cadê o ganho proporcional? Cadê, 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 cadê? Tá aqui, a lei de controle É o ganho proporcional Vezes uma constante de correção Vezes o erro Mais O integrador Mais a acumulação do erro Então na verdade isso aqui é o controle P, que é o ganho proporcional Vezes o erro Mais a integral do erro E o que eu faço isso aí? E eu escrevo FWrite No Arduino Daí o Arduino lê essa informação e mete no driver Tá Basicamente é isso Voltando aqui pro nosso programinha Ele já estabilizou Então o que eu vou fazer agora? A gente viu que O ganho proporcional Ele foi bem rápido Só que não conseguiu zerar o erro Tá E o integrador Ele tem um comportamento muito ruim No transitório Porém Ele consegue zerar o erro Se eu juntar as duas coisas Vocês vão ver que eu consigo uma resposta muito boa Tá Ou pelo menos bem melhor Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o ganho proporcional Elevado Exemplo Três Ou até mais Quatro Indiferente Tá E eu vou colocar um ganho integral Não muito grande Pra evitar que esse integrador Acumule muita coisa E acabe oscilando demais Então eu vou colocar aqui Um ganho integral valendo Sei lá Zero Dois Tá E vamos ver o que acontece Então De cara Antes o que aconteceu? O sinal de controle começou bem lento Né? Por quê? Porque o integrador tinha que integrar Agora O ganho proporcional Já coloca o carinha no talo Né? Por quê? Porque é proporcional ao erro Se o erro é grande Sinal de controle forte Então ele sobe bem rápido Pode ver Tá chegando Ele vai passar um pouquinho Então eu vou ter um pouquinho De sobresinal aqui Quer ver? Eu acho que eu vou ter Tenho Vou ter sim Mas Pode ver Que ele vai estabilizar Ele já tá Acreditem se quiser Ele já tá quase estabilizado Né? Daqui a pouco Ele vai começar a baixar E depois que ele baixa Ele vai cravar E ele vai ficar cravado Até depois Eu vou mudar a referência Pra vocês verem Que ele vai buscar Essa referência Não importa Se é 50 Ou se é 20 Ou se é 30 20 talvez 20 ele não vai conseguir Né? Mas o que que aconteceu? Eu tive uma resposta Muito mais rápida Do que o outro controlador Né? Tive um pouquinho De sobresinal Que eu posso tirar Diminuindo um pouquinho O ganho integral Ou até o ganho proporcional Tá? E ele vai ter erro nulo também Então eu juntei As duas coisas boas Dos controladores Ele vai estabilizar A meia Próxima Infelizmente Aqui ele estabiliza Com o controle Muito próximo Deixa eu tirar o controle Mas ele vai cravar Na referência Ele vai ficar Aí agora Bem certinho Nos 50 graus Se eu mudo A referência Pra 30 graus Por exemplo Né? Só vou mostrar Vou provar Pra vocês Zerou o erro Né? Se eu mudo A referência Ele vai buscar Quer ver? O que que acontece? Controlador Devido ao efeito Proporcional Zerou Na hora Ele saturou Pra baixo Né? Porque o erro Quando eu mudei A referência O erro ficou negativo Eu nem consigo ver O erro direito Não consigo Porque ele desceu Né? Mas conforme Vai diminuindo O erro vai ficando Cada vez menor Né? E vai ficando Cada vez menor Em módulo Né? O controle Quando o erro Começar a ficar positivo O controle Já vai atuar Né? Vamos ver Vamos ver E aqui não tem O que fazer Né pessoal Porque esse sistema Ele não consegue Tirar calor Do sistema Né? Ele só desliga A resistência Né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí ó Já alcançou A nossa referência E agora Exatamente O sistema Em malha Fechada Ele tem Essas vantagens De Esse é um sistema Que talvez E agora com uma Temperatura menor Né? Se eu desligo A ventoinha Mesmo com mais Dificuldade Deixa eu aumentar Um pouquinho O ganho proporcional O integral Mesmo com mais Dificuldade Ele vai conseguir Ele vai conseguir Seguir Quer ver? Ó Desliguei A ventoinha Né? Espero que vocês Tenham ouvido O barulho Então na verdade Agora mudou A dinâmica Da planta De novo Vocês vão ver Que como Eu não tenho Mais convecção Forçada O calor demora Para subir Né? Então na verdade O que acontece Ele vai subindo Subindo De repente Vem uma bolsa De calor Que chega no sensor Né? Isso é terrível É muito difícil Para o controle Né? Porque na verdade Eu tenho um sistema Que não é que Não seja linear Mas vocês vão Aprender logo mais Que existe Que a gente chama De atraso De transporte Né? Eu estou atuando Mas essa coisa Só vai chegar Depois de um tempo Né? Pode ver Que a temperatura A temperatura aumentou Mas ele na hora Já diminuiu Bem mais rápido Do que o outro sistema Porque eu não tenho Que integrar Eu tenho o efeito Proporcional Que é o tua na hora E ele teve uma dinâmica Já bem melhor Do que a dinâmica De antes Eu não subi Mais tanto Né? Tá certo Que a temperatura Era bem menor Também Né? Mas o comportamento Global do sistema É muito melhor Do que eu Que eu tinha Né? Beleza? Conseguiram entender Onde é que toda Nossa teoria Entra aqui Nesse bagulho? Bem interessante É bacana Né? Isso que esse sistema É o mais sem graça Que tem Né pessoal Né? Dos sistemas De controle Esse é o mais sem graça Que tem O que eu mais gosto Nele É que eu posso Explicar Enquanto as coisas Estão acontecendo Porque é um sistema Lento Né? Dependendo Porque o sistema Lento é uma coisa Muito relativa Também, né? Existem caldeiras Aí que demoram Minutos Para estabilizar Não segundos Então Se bem que esse É um sistema Que demora Né? Um minuto e pouquinho Para estabilizar Mas enfim Então pode ver Que ele ficou Mais 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 complicado Pode ver Que o sinal de controle É o mais errático Né? Ele sobe muito mais Mas também ele está Numa situação Bem mais complexa Né? Eu tirei A convecção forçada Do Da torrezinha Né? Mas mesmo assim Ele vai chegar Um momento Que vai travar Porque ele vai Ele meio que Encontra Quando o negócio Estabiliza O fluxo de ar Ele encontra O valor exato Que ele precisa colocar Né? Porque o integrador Faz isso Aconteceu agora Tá acontecendo Às vezes ele Bambeia pra baixo Às vezes ele Bambeia pra cima Mas é normal Né? Espero que vocês Tenham gostado Dessa aulinha Diferente Teria como calcular O melhor ganho Pra que ele fosse Como tu tinha dito Melhor dos dois mundos No sentido Que ele zerasse O O Mais rápido possível O erro Tem Tem na teoria Né? Tu pode usar O LGR Tu pode usar As estratégias Que vocês vão ver Lá com o professor Guilherme Pra encontrar Os valores Do KP E do KI Que iriam funcionar Mas só que Qual que é o problema Na prática O problema É que na prática O sistema Ele é Ele não é exatamente Igual ao modelo Né? Ele não é linear Por exemplo Esse carinha Operando lá 50 graus Vai ter uns delta Diferente De ele operando A 30 graus Né? Então O que se faz Na prática Com o controlador PID Que é o que eu tô usando É fazer literalmente O que eu fiz aqui Com vocês Tu pode ter uma noção Prévia Pode Né? Mas tu sempre vai errar Alguma coisa Na tua identificação Ou tu sempre vai errar Alguma coisa No modelo Ou o sistema Com o tempo Vai mudar Então Na prática Os PID São sintonizados Por De maneira empírica Muitas vezes Tá? Eles Óbvio Setam uma condição De ganho inicial Né? E a partir Desse ganho Na prática Tu faz Vamos ver O que acontece Se eu aumento Um pouquinho O ganho proporcional Ou se eu aumento Um pouquinho O ganho integral Ah, ele tá oscilando muito Vou colocar um pouquinho Mais de ganho derivativo Né? Então O PID Ele tem essa vantagem Porque ele é muito robusto E ele é fácil De sintonizar São três parâmetros Só, né? Mas sim Existem técnicas De pré-sintonia Que a gente chama Né? E vocês vão aprender Logo lá Com o professor Guilherme Ziegler Nichols Ziegler Nichols Ah, tem a 3C Tem 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 os nomes lá De uns caras Que são cálculos prévios De pré-sintonias Ou sintonias Iniciais de PID E daí tu vai lá Eu tenho essa planta aqui Que tem um tempo De estabilização De 50 segundos E eu tenho E eu tenho um ganho K De 10 Daí tem umas tabelas Onde vai ter Uns valores De ganho Né? E daí tu calcula Bota E vê como é que se comportou Né? E daí faz ajustes De sensibilidade Pequenininhos Ali pra achar o melhor Pra sintonizar Que eles chamam O PID Tá? Mas sim Tem um conjunto De ganhos Que a gente calcula Antes Que é Vocês tem uma cadeira Só disso Que é Controle de sistemas lentos Eu acho Fala bastante Sobre Esses ganhos Isso aí então pessoal Aquele abraço Se cuidem A gente se vê na próxima Voltando na teoria Rapaz!